Márcio, como que é? Chama? Mamãe? É, mamãe vai pisar na poça d'água. Saiu! Saiu o poço. E vai molhar a meia. Ih, agora. Ih, molhou tudo. Mamãe vai pisar aqui. Mamãe vai pisar aqui. O pé, o pé, o pé grande. Meu pé é grande? Ficou a pegada? É? Saiu. Olha lá. Fiz a pegada do pé. Olha o pé grande do queijo. Olha lá. Ficou a marquinha do pé. Queijo, tio Marcelo. Tchau. É, tia Keiko. É, tia Keiko. Olha a teca latinha. Tchau. Tchau.